E aí, quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca, esse daqui é o BD. Antes de começar esse vídeo, eu sei que tá faltando vídeo aqui. Eu sei que eu tenho dívida com o canal, mas assim, tô me programando pra esse ano a gente ter pelo menos um vídeo por semana. Estou me esforçando pra gente conseguir, a partir do lançamento desse vídeo, conseguir fazer isso, tá? E se você curte os vídeos que já tem nesse canal, tá esperando que a gente volte com a nova temporada do Facebook Preta quem fez, e uma série de outras coisas, baixa aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquela curtida. Porque fazendo tudo isso, interagindo aqui com esse vídeo e com os outros vídeos do canal, você tá falando pro YouTube que quando subir conteúdo novo aqui, você quer receber, entendeu? É assim que funciona. Então vamos lá, vamos fortalecer aí. Se você não me segue nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, me segue lá. No Instagram, principalmente, sempre tô aí conversando nos stories e tal, pra gente trocar ideia sobre uma série de temas. E sempre tem foto e sempre, no Facebook também, sempre tem um texto e uma ideia pra gente trocar importante. Falado isso tudo, dados esses recados todos, vamos pra vinheta e começar o vídeo. Bem, o vídeo de hoje eu pensei em muita coisa de como eu começaria esse ano e o que eu queria falar, né? E aí vocês devem estar vendo o título desse vídeo. E o título desse vídeo, provavelmente pra muitas mulheres, provavelmente não faz sentido, porque boa parte deve muito bem as pessoas olharem e identificarem que seus filhos são filhos dela, né? O problema é que isso começou a acontecer comigo faz muito pouco tempo, na verdade. E antes era muito difícil, muito difícil mesmo. As pessoas não conseguem entender que algumas colocações que se fazem em dúvidas no mundo e que fazem parte de machismo e racismo estrutural, que a gente vive por aí sendo mulher preta, elas são muito dolorosas, sabe? E aí eu tava pensando um dia desse sobre isso. Primeiro porque semana passada, uma amiga minha, a Bianca Santana, tinha postado numa rede social dela sobre um caos que aconteceu com ela falando de uma hora que ela tava no táxi com os filhos e o cara questionou se ela era a mulher que cuidava dos filhos, questionou se ela era a cuidadora das crianças. E outras amigas nossas começaram a falar muito sobre isso, né? De quantas vezes foram questionadas se os seus filhos mestiços eram filhos delas mesmas e afins. E isso me lembrou um monte de história, inclusive comigo mesmo, quando a Rosa era bem mais novinha e eu era a mãe nova também, quando me questionaram se eu era a mãe da Rosa. Na verdade não me questionaram se eu era a mãe da Rosa. Viraram pra mim, tipo, de uma forma muito brutal, dizendo, ah, você é a babadela? Vocês não têm ideia o quanto você passa boa parte da vida do seu filho as pessoas falando o quanto ela não parece com você, o quanto você é a babadela, qualquer coisa que te desloque do ponto de vista de ser a pessoa que cuida dessa criança, que educa, que tem todo esse papel que a maternidade dá para as mulheres e isso ser sistematicamente te colocado pra longe é doloroso. Vocês não têm ideia disso, sabe? Provavelmente várias companheiras sabem o que é isso, sabem porque passam inclusive na pele isso. Por muitos e muitos anos, tipo, a sensação que eu tinha era de um eterno questionamento sobre se eu, mulher, jovem, preta, nortista, bissexual e uma série de outras coisas teria condições reais de formar aquele ser humano e todas as vezes que isso se colocava, se colocava de uma questão de distanciamento biológico entre nós. Ah, mas ela nem parece com você, como assim ela é sua filha? Oh, você é a babadela? Tipo, você não tem nada igual com ela, você é completamente diferente dela. Como assim você é a mãe dela? Isso era muito doloroso e pessoas muito próximas de mim, inclusive, fizeram isso e nem se percebeu o quanto isso machucava e o quanto isso era tipo um comecinho de uma lança muito afiada que se chama racismo, entendeu? E o quanto pra mim, esse ponto era um negócio que, assim, me deixava muito fula da vida desde levando porrada, batendo em todo mundo. Eu dei porrada em várias pessoas por causa disso, inclusive. Porrada que eu digo, tipo, patadas de não tratar bem. E aí, dia desses, a Rosa começou as aulas novamente, né? Como todo bom ano, desde que ela vai pra escolinha. E uma amiga virou, uma amiga de longa data, virou e postou uma coisa aqui, sabe quando você virou assim, mano? Na cara de todo mundo que ficava questionando se era minha filha, se eu era babá, se a Rosa tinha puxado mais pra esse lado da família ou pro outro lado da família. Foi o fato de uma amiga minha ter comentado no meu Instagram o quanto a Rosa tava cada vez mais a minha cara. 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 Porque vocês não têm ideia o quanto esse rolê do distanciamento por conta de traços e afins, ele é muito brutal. Eu lembro que a minha mãe contava, por exemplo, que a minha avó distanciava por conta de traços biológicos o que eu era da minha irmã, que é uma mulher negra igual a mim, entendeu? Mas pelo fato de ela ter traços mais europeus, a vovó virava e falava o quanto ela era mais bonita, o quanto os traços delas, por serem mais finos, ela fazia uma menina mais bonita, isso, aquilo, outro, e o cabelo liso, bababá, bibibi e tal. Enquanto ela fazia questão de reafirmar o quanto o meu cabelo era difícil, o quanto os meus traços eram completamente negros e eu não era igual a minha irmã porque tinha os traços finos e que isso era toda a diferença pra eu morar em Belém, bababá, bibibi e tal. Era um processo de dinamitar a minha autoestima gigantesco que, tipo, vem desde quando eu era muito criança. Em geral, a gente sauda a parte branca das nossas famílias, a gente sabe histórias das partes brancas das nossas famílias. Não tô falando de todas, tem muita família preta que vira, tipo, mano, a nossa família é isso, aquilo, aquilo. Tem muita família interracial que faz isso também. Mas, em geral, não é isso que acontece, né? Muitas vezes a gente não sabe a história daquela avó indígena que foi laçada e por que que isso aconteceu. A gente só sabe que ela era índia e aí casou com o meu avô, né? A gente nunca sabe qual foi o processo que levou as nossas mães e nossos avós negras a estarem no espaço que estavam. A gente nunca sabe... São sempre coisas que fazem parte de fora da história das famílias que têm alguma relação interracial. Isso faz parte da lógica de democracia racial. E ter dado conta o quanto isso... Pra mim era brutalizador nesses últimos nove anos da vida e quanto hoje virar e ver amigas minhas falando o quanto a Rosa é parecida comigo e como... Isso me deixa feliz porque a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente constrói essa vida familiar, a forma como a gente constrói o que é importante na formação dela e na minha formação enquanto mãe também é um negócio muito louco e muito gratificante. Ser mãe de uma criança muito mais clara, né? De uma criança branca, não é simples, né? É todo mundo lá fora questionando se essa criança é sua filha. A miscigenação só serve pra dizer que não existe racismo no país. Pra gente virar e olhar, ó... Essa família é uma família que tem negros, brancos, a gente precisa aprender o que significou a vida dos negros dessa família e respeitar, inclusive, as pessoas negras da família a contarem essas histórias, como se colocam, o que é importante do ponto de vista dos seus rituais, da sua formação familiar. Obviamente que as manas negras vão se apoiando, né? A gente cria laços e a gente cria laços afetivos. Tamo junto porque a vida tá foda pra quem é preta e pra quem é mulher nessa sociedade. Todas as vezes a gente vira, não, vamos pensar coisas pra fazer com as crianças, pra tá junto. Muitas manas que são solteiras também e como é que a gente vai lidar com isso. Muitas manas que não são solteiras, mas que tão no bang junto e sabem como a vida é difícil e que muitas vezes enfrentam essa mesma questionamento, seja na escolinha, seja no táxi, seja indo buscar a filha ou o filho da casa de algum amiguinho, do impacto de ver que aquela criança que é mais clara do que você, ou que é branca, ou que é miscigenada, ela é filha de uma mulher negra e o impacto, a cara, é uma coisa que, assim, as pessoas não conseguem colocar uma máscara pra gente não ver. As pessoas se impactam, mesmo. Nossa, você é a mãe dela. Só demonstra o quanto a gente falar das coisas e falar do que é racismo ou não, seja confrontando, seja de um ponto de vista mais reflexivo sobre o que significa e tal, falar com as crianças sobre isso, da importância de elas entenderem que elas têm mãe negra, mais que qual é o lugar dela do ponto de vista da aliança na luta contra o racismo. A gente tem muito esse papo várias vezes aqui em casa, sabe? É muito importante, porque são outras formas de maternar, inclusive, sabe? É conseguir pensar a maternidade de uma forma que vai preparar a criança pro mundo que a gente tá aí vivendo, seja pra enfrentar o mito da democracia racial enquanto aliada ou enquanto protagonista. E eu queria muito contar isso, né? O quanto tem sido gratificante cada vez que eu encontro alguma amiga, algum amigo que não vê muito tempo a minha filha e viram e falam, tipo, Meu, ela tá a tua cara, mano. Ela, tipo, tem o teu jeito, mano. Como assim, sabe? O quanto ajuda a superar algumas partes do racismo nosso do dia a dia. E é muito bom. Esse foi o vídeo de hoje. Foi mais uma conversa sobre um treco que eu queria falar fazia um tempo. E quando eu vi essa postagem nesse começo de aulas, essa semana da Rosa, eu fiquei muito feliz, assim, porque... Não só fiquei feliz, eu fiquei muito emocionada. Se você não é inscrito no canal, já baixa aqui e se inscreve. Clica no sininho, curte esse vídeo. E a gente se vê semana que vem, ok? Vamos lá! I told you once, not that or twice.